O que você tinha a dizer pra esse tipo de gente? Rapaz, isso não tem futuro não. Esse negócio de pagar mal com mal, a pessoa tá sendo igual a ele, né? Tem que pagar o mal sempre com o bem. Pronto, eu vou lhe contar uma história agora, como eu lembrei. Deixa eu soltar o celular. Olha, doutor, se eu não lhe atraso, espere aí meu amigo, que eu vou lhe contar um caos acontecido comigo. Eu tive necessidade de ir lá na cidade comprar umas besteiras. Café, açúcar, uns balai e um resto de picoi, porque pobre não faz feira. Quando eu fui, fui de jumento. Quando eu voltei, foi de pés. Foi o maior sofrimento, de légua era mais de dez. Da cidade lá em casa, o sol quente feito o braço e o vento sem dar açoito. Naquela travessia, conheci logo que ia chegar a boca da noite. Quando eu tava descansando debaixo de uma engazeira, eu vi um carro zoando no tupete da ladeira. Aí pensei com meus botão. Eu acho que eu vou dar com a mão. E se o homem for amiguinho, pode até me levar. E com isso eu encurtar metade do meu caminho. Era um carro de alto preço, buraco do satanás. Daqueles que eu não conheço, onde é a frente nem a trás. Eu fui falar pro chofer. Doutor, se o senhor puder fazer a mim um favor, me levar até meu rancho. Eu ficaria muito ancho e até pagaria o senhor. Ele respondeu, não posso. Desse jeito mesmo assim. Você levar muito o troço e a estrada tá ruim. Ainda por cima tem outro engancho. Não vou passar no seu rancho e vou com a minha mulher. Vai a mesma maçã no barro que eu não comprei carro pra carregar a esmolé. Deu um tupicão no carro que quase batia em mim. Os pneus cortaram o barro e eu fiquei dizendo assim. Deus lhe acompanhe, doutor. O senhor não me fez um favor e eu fiquei só feito monge? Vós me ser, tá apressado. Mas se lembre do ditado, devagar se vai ao longe. Tirei o pé do encapo, botei o pé no caminho. Parando aqui e acolado, devagar, devagarinho. O corpo cansado, suado, estrupiado. O sol quente feito brasa. Passei no campo redondo. Quando o sol foi se pôndo, eu fui chegando em casa. Tá minha casa pra baixo, no riacho dos macacos. Tem uma ladeira que tem um monte de buraco. Eu vi um carro parado, com um capua levantado. Um homem e uma mulher. Aí pensei, vou em casa a jantar. Depois vou até lá pra ver o que eles querem. Depois que matei a cedo, depois que enchi a barriga. Fui me deitar numa rede pra diminuir a fadiga do cansaço da viagem. Pra tomar coragem, acendi um cigarro. Aí disse um irmão meu, vou ver o que se deu com o dono daquele carro. Quando eu cheguei lá, perguntei, o que aconteceu, meu patrão? Ele respondeu, quebrei a barra de direção. Mas quando ele olhou pra eu, que me reconheceu, ele disse, amiguinho, reconheço que errei na hora que lhe deixei, na metade do caminho. Eu disse, não senhor, isso não tem importância. Afinal, aqui estou, já venci a distância. Para mudar de assunto, eu agora lhe pergunto, em que posso lhe servir? Se não puder viajar, vá lá pra casa jantar, tomar café e dormir. Ele ficou meio ancha, a noite era chuvosa. Teve que vir pra meu rancho, com sua mulher anorgulhosa. Mandei botar coelhada, com cuscuz e carnaçada. Armei a rede também. Trouxe as cobertas depois, só pra mostrar pros dois, que o mal se paga com o bem. Eita, cacete. É isso aí. Bonito, hein.